E aí agora Vai, vai, vai Ihuuu O homem tá gravando, vai Capricha, ó, o homem tá gravando Ei, Bahia, ó Maia Ei, Maia Vai, Maia, Maia Vai, vai Olha, Maia, ó, o homem tá gravando Vai pro YouTube Tá recebendo caboclo agora, ela Vai, vai, vai Tá lá com quatro casas e tu joga lá pro outro lado É o que vale é isso aqui, mano A putaria, né, mano Você, você Você é meu toda hora É meu toda hora Todo mundo, a mãe Mulher, a família da mulher Todo mundo tá, você sabe Todo dia manda um cartaz pra mim Da porta da tua casa Mandaram uma foto E o cartaz ainda tava lá Ainda tá lá Vai, vai, vai Adoro! Não, não, não Vai, Inscuza! Vai, Inscuza! Desculpa! Vai, vai Vai, vai Vai aí, Carol! Vai!